Quando ele marcou eu, safadão, de noite eu tava com 40 mil seguidor. Ele marcou eu de 6 horas da noite, de 12 horas eu tava com 40 mil. O homem tem uma potência grande. Aí bombou. Safadão postou a música do Cachorro do Brega, o Safadão. E Vini Chobotô, Reni Poeta, Júnior Gomes, os empresários, os compositores. Veio a questão da música Boate Azul, né? Já foi... Boate Azul já foi depois que eu tocando muitos anos por 300 reais, enganchado, enganchado, por 300, 300. Eu sei que eu toquei mais de 18 anos. Isso. Nesse negócio de 300. Aí veio pegar um show de 600 e 500. Mas não faltava não. Toda semana... Toda semana eu tocava quinta, sexta, sábado e domingo. Só em Campo Grande eu tocava quinta, sexta, sábado e domingo. Toda semana. Tocava hoje num bar, amanhã eu tocava no outro, depois eu tocava no outro. E o povo não enjoava não. Esses anos tudinho. Os anos tudinho. E o povo não enjoava eu não. Em Campo Grande não. Nunca enjoava eu em Campo Grande, na minha cidade. E dava lotado. Os caras vendiam vinte grados, trinta grados de cerveja, cinquenta grados de cerveja. Com as minhas serestes, sabe? Agora, aí eu disse... Aí um menino, o meu empresário que é do Ceará, Laessin do Forró, é Laessin e Ivani no Arena. Eles começaram a pesquisar na internet quem era cachorrão do Brega. E um cara, eles vendem banda no Ceará. Aí um cara pediu, eu quero o menino do Gaxinim. Aí ele disse, quem é esse menino do Gaxinim? O cabeceiro do Rio Grande do Norte. Agora, no meu clube aqui, só cresce foi ele. No Ceará. Foi onde saiu a Boata Azul. Aí foi, ele disse, pesquise aí na internet quem é esse homem do Gaxinim. Aí foi o sócio dele, pesquisou. Tu não tinha saído ainda não do Rio Grande do Norte? Tinha nada. Só tocava em Campo Grande e Januís. E Triunfo, que é a cidade vizinha. Mais de quinze anos. Caraúba, Paraú. Só mais de quinze anos, só nesse setor. Nunca tinha tocado em canto nenhum. Aí pesquisaram, acharam o telefone da minha esposa. No Facebook. Aí ligaram para a minha esposa. Aí foi, o Simone passou o telefone dele para mim. Quem fechava o show era eu. Eu mesmo, eu e ela. Aí ligou para mim. Quanto é um show seu? Aqui no Ceará. Você vem para a Boa Viagem. No Ceará. Aí eu digo, rapaz, eu toco por 300 reais aqui. Ele pensava que um show meu, a música estava tão estourada no Ceará, o Laércio, o Gaxinim, na voz de Fernando Pisadinho, na voz das outras bandas, que... que ele pensava que o show meu eram cinco mil contas, na época. Quando eu disse 300 reais, ele disse, como é? Eu digo, aqui eu toco de 300, mas para aí tem que ter um combustível. Eles vão fechar um show aqui a... Eu pago 1.500 cada show. Olha, mas eu... Eu digo, ah, minha nossa, agora deu certo. Eu dizia até mamãe. Mamãe, agora deu certo. Agora eu tinha um show de 1.500 marcado no Ceará. Aí corri para o Ceará, montar eles. Sem saber quem era eles, sem nada. Mas o cabo com a... Se fosse uns caba, uns telonatais, ia pegar do Rio. Se fosse uns caba que gostasse de fazer vagabundagem, eu corri para o Ceará num carro velho caindo uns pedaços para tocar esse show de 1.500. Eu fechei três shows, 1.500. Com eles, com o Laércio e o Vandinho do Arena. Aí saiu a música da Boate Azul lá. Porque lá eu estava cantando... Lá eu disse, cachorrão, vamos fazer um CD de forró aqui para detonar você aqui no Ceará. Aí você passa um CD só de forró, bota a música do Gaxinim, bota tudo. Aí uma senhorazinha foi e puxou na minha perna perguntando se eu sabia cantar a música Boate Azul. Eu disse, sei. Aí ela disse, meu filho canta para mim uma senhora de 64 anos. Canta essa música para mim, essa música é linda. Eu digo, deixa eu terminar o CD de forró que eu canto. Aí passou uma música, duas, a velhinha veio de novo. Aí pediu de novo. Eu disse, toco já. Aí na terceira vez a velha pediu de novo. Eu digo, vamos cantar essa música da Boate Azul para a senhora que está pedindo aqui, que ela já é de idade e quer ir para casa. E já está tarde, já é mais de duas horas da manhã. Aí o menino disse, mas eu cedei, cachorrão. Aí saí no CD. Eu digo, você corta. No CD, você corta. Aí cantei. Estava gravando ao vivo. Estava gravando. Eu cantei. Doente de amor, pegou remédio na vida noturna. Foi. No caminhão da noite, uma boate aqui na Zona Sul. Aí quando terminou, vem e me agradeceu. Meu filho, muito obrigado. Essa música é linda. Ele foi embora, né? Quando terminou a gravação, eles cortam a música da Boate Azul, deixam só a música do Gaxininha, dos Patos de Vovô, Minhal, Minhal. Essas músicas minhas. Está ok. Só que o cabelo pegou o CD, largou na bicha com 18 faixas, 17 forró e a última, Boate Azul. A última foi Boate Azul do CD de brega. Só teve ela. O cabelo não cortou. É Deus, não é coisa para acontecer, né? Aí, cadê mais a música de Gaxininha e nem meus Patos de Vovô, que estavam muito tocados na época. O povo começou a fazer meme com a música, com a minha voz, meme. começou a fazer meme, começou a fazer meme. De ganhar foi que caiu os memes nos compositor do Safadão, que é Vini Show, Júnior Gomes e Ren Poeta. São os três compositores de Safadão, Maria Mendonça. Maria Mendonça quer primeiro CD estourado com as músicas tudo deles. Os cabelo pegam o vídeo e filmam. Nós estamos aqui com o cachorro do brega, o cachorro do brega, o novo sensação do nome. Eles três, pá. Aí, pá, bota na rede social. Quando eles botam na rede social, o Safadão vê que o Safadão é o seguidor. Mas eles foram no show teu? Hein? Não, lá em Goiânia. Ah, eles estão só escutando. Escutando eu, dizendo, quem é esse cantor? Ah, sim. Do Rio Grande do Norte, de Zina, sabe? Sabe? Sei que o cabelo que é bom, o nome dele é Cachorro do brega. Eles fizeram o vídeo deles três, os três compositor. Quando eles botam no Instagram deles, o Safadão vê. Aí, o Safadão vai, faz um meme da música da Boate Azul. Safadão, quando ele já morrou, ele faz, pegou o remédio, aí marca eu. Quando ele marca eu no Instagram, nesse tempo eu tinha dois mil seguidores, mil e quinhentos seguidores. Quando ele marcou eu, Safadão, de noite eu estava com quarenta mil seguidores. Ele marcou eu de seis horas da noite, de doze horas eu estava com quarenta mil. O homem tem uma potência grande. Aí bombou. Safadão postou o música do Cachorro do brega, o Safadão. E Vini Chobotô, René Poeta, Júnior Gomes, os empresários, os compositor. Aí veio a parte do Sarra Rodada. Depois disso aí, Eugênio, o dono da Boate Azul, o Sarra Rodada, me chama e diz, você viu que lá na casa dele, de noite, tem como você vir em Caralba, tem um Eugênio. Eugênio que chegou. Cachorrão, Eugênio já me conhecia quando eu tocava na padroeira de Caralba todos os anos, né? Eugênio já conhecia o meu trabalho. Você viu o que está acontecendo com você? Rapaz, não, é a pessoa maior do mundo. Rapaz, os meninos postaram, os meninos, os compositores, postaram. Quando está você tocando show? Aí eu digo, Eugênio, eu toco show de Terrente Real. Ele disse, vamos fazer uma parceria aqui com nós, aqui se dá certo, uma parceria aqui, não precisa da gente fazer um contratinho aqui besta, um contrato de seis meses de teste. Aí eu digo, ok. Ele disse, eu vou começar a trazer você agora para você vai tocar agora para iniciar de dois mil. Aí eu digo, tá. Eugênio, eu disse a ele, eu só tenho dois shows, uma, 300 reais, um mês todinho, marcado. Acaba tem a visão que está costurada. Aí ele tinha a visão, né? A visão fora, empresário, conhece todo o movimento, sabe, rede social. Não, deixa comigo, ele disse, deixa comigo. Aí eu fiz um contratozinho com ele, de seis meses, e ele começou a trabalhar, vendendo meu show. Porque ele disse, você tem que ter um empresário, eu não tinha empresário na época, e foi muito bom. Não, tem que ter, tá doido. Quando, e quando você encontra o caba bom, né? O grupo do Sarra Rodada, para mim, foi importante demais, nessa parte aí, sabe? Ah, ele é de lá? É, ele é o dono do Sarra Rodada. Ah, sim. Eugênio e Juninho. Sim, verdade. Os dois. Aí eu comecei a trabalhar com eles, eles vendendo meu show. Vendendo showzinho de dois mil, de três mil, de quatro mil, vendendo, sabe? Massa. E eu comecei a subir. Mas aí, a banda do Sarra Rodada estourada, aí se apresentar, aí eu ia, aí, aí botar eu para cantar, aí começou a decolar daí, sabe? Graças a Deus, que eu passei pela essa fase boa, de ter essa oportunidade do grupo Sarra Rodada, me ajudou muito, sabe? Aí foi, o, o, acabou o contrato da gente, né? Aí, não tinha empresário, porque o contrato da gente quando acabou, o empresário que andava com a gente, ele mandou uma equipezinha andando com a gente, foi tomar de conta de Valquíria Santo e calcinha preta. Aí foi, fiquei sem empresário, eu digo, pronto, então sim, eu vou seguir só daqui para frente, aí foi, segui só, mas já estava estourado. Já estava, aí fui para o Ratinho, nessa cidade, eu fui para o Ratinho, com a música, da Boate Azul, fui para o Ratinho, aí no Ratinho, eu só tinha direito a dois minutos de televisão, eu passei quase cinco com o Ratinho, porque quando terminou os dois minutos, a produtora, a produtora que ia fechar com a bicha, eu digo, Ratinho, eu tenho a música do Gaxininho, eu tenho a música dos patos de vovô, o Gaxininho, aquele quadro lá do Gorila, da mão, da mão, da mão, da mão do Gorila, da mão, aí o Ratinho disse, pô, canta aí os patos de vovô, eu canta aí, canta aí o Gaxininho, eu cantei, aí eu sei que eu passei cinco minutos no Ratinho, ainda, consegui ficar cinco minutos no ar, né, mas foi bom, o Ratinho aí, quando eu voltei do Ratinho, já, já estava estourado com a Boate Azul, é, cachorro, mas quando tu chegava, quando tu fazia show, tipo, começaram a vender, começou a vender show por causa da Boate Azul, aí o teu show era de quantas, de quantas, de quantas horas, e o que é que tu tocava, porque tinha que começar com boate, né, começava com a boate já, ou não? Era, só começava com a Boate Azul, o show, o show, o meu show de 30 reais, eu tocava quatro horas de festa, toquei até cinco, forró, porque eu tocava quatro horas, inclusive, deu mais cem reais, se tocava mais, mais uma hora eu tocava, aí quando eu fui para o menino do Saia, aí o meu show diminuiu para duas horas, caiu para duas horas, se não, vocês aí tocam duas horas agora, aí, hoje, o meu show é uma hora e quarenta, uma hora e meia, tem canto que eu faço duas horas, quando é só, quando é dois shows, eu faço uma hora e meia, quando é só um show, eu toco duas horas, hoje. Mas, mas, tem de tudo também, tem forró, tem brega, tem tudo. Tem forró, brega, mas a Boate Azul tem que ter, a Boate Azul é uma das primeiras, sabe? E aí, quando tu saiu de lá, tu sentiu necessidade de ter algum empresário contigo, ou não? Tu desenrolou? Aí tem, Marcila e Marcel, que eram os empresários de Campo Grande, da cidade mesmo, da minha cidade, que eles vendiam festas na região, aí quando eu saí lá, eu me encostei nele, nos meninos, ligamos para a empresária, empresária eu, eles, pô, vamos fazer uma parceria com a gente aqui, mas sem contrato, sem nada, sabe? Até hoje, eu não tenho contrato com eles, não. Eu digo, não, não quero assinar contrato, não, com ninguém, vocês vão vendendo meu show por aí, ganha porcentagem, é, e hoje, graças a Deus, vai fazer uns quatro anos, mano, uns, três anos, Três anos que eles estão comigo, aí quem vende meu show é eles, na região, na região do Rio Grande do Norte, é eles, e no Ceará é Laércio, e Vandim da Arena, aí em cada estado a gente tem um parceiro, em cada estado. Eu ia perguntar, com a boate azul, você viajou o Nordeste quase tudo? Viajei o Nordeste quase tudo. E aí, galera, esse foi o TBT do Conversa Essa, são mais de três anos de história, muito conteúdo bacana para você assistir, então, você que é novo no canal, não viu esses cortes, clica aqui que tem outros cortes das antigas, se liga no melhor TBT de podcast do mundo, valeu!